Olá, estamos de volta com a nossa série sobre chatbots. No último vídeo, falamos sobre como chatbots impactam nas vendas e como eles melhoram o relacionamento com clientes. Vou deixar o card aqui para você que ainda não assistiu. Hoje nós vamos finalizar falando sobre como oferecer um suporte mais eficiente utilizando nossos queridos chatbots. É sempre muito difícil aumentar o número de atendimentos e ainda manter a qualidade sem precisar de mais pessoas para isso. Pois é, com os clientes cada vez mais exigentes, fica muito difícil manter a qualidade com a demanda crescendo cada vez mais. E recorrer à tecnologia tem sido a saída mais viável. Porque com ela, dá para continuar oferecendo uma experiência diferenciada e personalizada para o consumidor. Quando uma atividade é automatizada, as chances de erros diminuem drasticamente e problemas simples podem ser resolvidos de forma ágil. Os chatbots podem evitar que o cliente se frustre, tendo que esperar muito tempo para ser atendido quando quer tirar uma simples dúvida. Com o atendimento cada vez mais rápido, um volume maior de consumidores é atendido e a possibilidade de fidelizar clientes é muito maior também. São tantas vantagens que esse recurso torna-se indispensável para empresas que buscam melhores resultados. E a nossa série chega ao fim, mas não paramos por aqui. Tem mais conteúdo sobre chatbots para você no ebook que a gente preparou sobre como automatizar o seu atendimento ao cliente. Você pode baixar agora mesmo clicando no link da descrição do vídeo. Espero que tenha sido um tempo incrível de aprendizado para você. Se você gostou da nossa série, deixe seu like e compartilhe. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais para saber mais sobre o uso de chatbot para empresas. Ah, e por que não começar a usar esse recurso agora mesmo? Faça o teste e deixe aqui nos comentários comentários se você tiver dúvidas ou sugestões de mais conteúdos. Até mais!